Música Presente aqui também ao lado do pessoal da Copa Amido, Bento Farias, ele que é presidente da Associação do Sobradinho no município de Laje. Bento, como é que você vê essa visita aqui ao prefeito Nair? Mas, Carinha, eu quero dar uma boa tarde, não só à televisagem, que vem desempenhando um grande trabalho, uma grande divulgação em nosso município, não só no nosso município, como é regional. Quero dizer aqui a vocês que esse encontro aqui com o prefeito Nair, nosso amigo Jário, que é o presidente da Copa Amido, eu quero dizer que é muito importante, não só para o município de Jaguaripe, com todos os municípios, ter essa parceria que a prefeitura de Jaguaripe venha ter com a nossa cooperativa, que é a Copa Amido. Graças à sua luta à frente da associação, o município, o Sobradinho, foi contemplado com um trator agrícola, que vai servir naturalmente a toda a região. Como é que você viu, como é que a população recebeu esse trator? Mas, Carinha, eu acredito e eu sempre venho exaltando é o seguinte, o trator veio para a minha comunidade, que é a comunidade de Sobradinho, isso foi um empenho muito grande. Esse trator veio não só para beneficiar o Sobradinho, mas para todas as comunidades. Ele está lá disponível para qualquer presidente de associações que nos procurar. O trabalho que a gente vem fazendo em frente àquela comunidade é um trabalho transparente. Eu acredito que não só o nosso amigo, deputado J. Carlos, que foi uma emenda dele, o nosso amigo Afonso, ministro da Reforma Agrícola, que tem se empenhado muito para querer ajudar o município de Lagem na área da agricultura. Inclusive, também, ele tem dado o seu parecer, tem dado sua contribuição sobre a questão da Copa Amido. que é de grande utilidade em nosso município, como os outros municípios vizinhos. Eu acredito que todos nós vamos sair ganhando, todos nós vamos ter êxito lá no futuro.